Pessoal, eu estou aqui em São Bernardo numa loja chamada Torra Torra e eu vou tentar mostrar discretamente para vocês como está a fila aqui nessa loja desrespeitando totalmente o limite de 25% de pessoas que podem por aqui passar. Estou bem aqui na beiradinha. Só para vocês terem uma ideia de como não gostar. Ó, acima dos 25% do limite. A fila está indo lá para o botão. Eles não deixam filmar, eu estou filmando escondido. Isso aqui vai um 100 metros ou mais de fila. Porque lá para baixo está lotado. A fila está desde lá dos cachos até aqui. Eu não consegui filmar lá nos cachos porque eles não deixam. Mas aqui vocês vão ter uma ideia do tanto, gente. Filmando escondido porque eles não deixam a gente filmar. Se eles souberam que está mostrando isso, eles dão coisas. Para não me ser assim, mostrando a loja aqui. Foo!